Olá, gente! Boa noite! Mais uma receita, mais um pedido, tá? Nós vamos fazer um sabão de leite de coco com bicarbonato, que foi o que me pediram, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, já mexi, tenho 200 ml de leite de coco aqui, aqui eu tenho 280 gramas de soda cáustica em escamas, no colo sozinho, eu tô usando máscara, tá, gente? Não tô de dúvida, mas eu tô com máscara, comprei máscara nova, as máscaras estão muito ruins, e aqui também pra ajudar a dissolver, eu vou colocar de 50 a 100 ml do nosso detergente de coco, tá? Eu vou marcar aqui 50, que eu comprei esse potinho aqui agora, fica até mais fácil. 50, tá? E aí, deixa eu ver a nossa salta. Já tá quase dissolvida. Nossa abençoada soda. A gente vai falando. A gente vai mexendo, ó, tá vendo? Já dissolveu. Agora nós vamos colocar 2 litros de óleo, passou um pouquinho aqui da medida, mas eu vou observando, tá? Você quer mais ou menos o quanto que passou. Tá ótimo. Eu só esqueci de uma coisa, gente. Vou trazer o itabornado pra cá. Vou fazer isso rapidinho. Ó, já tá pegando o ponto já. Já vou pegar o bicarbonato, senão a gente vai perder o ponto da receita, tá? Não é que a gente tem que esquecer de alguma coisa, né? É benção. Até bom que eu tomo daqui um pouquinho. Já peguei, gente. Tá? Com a outra mão, vou mexendo com essa aqui e vou colocando o bicarbonato. Ó. Uma colher. Duas colheres. Aqui eu vou pegar e vou soltar assim, ó. Um pedrô. Vamos na terceira, tá? Como tá empedrado. Eu vi que vai ficar essas pelotinhas aqui como estão. Só bater no mix. Mas eu acho que não vai ser preciso, não. A vizinha do lado aqui da minha casa é nova, né? Porque a casa aqui é alugada. Não a minha. Mas a casa aqui é lá que tá morando. E eu dei pra ela experimentar o sabão com bicarbonato. E tirar manchas. Ela gostou muito. Graças a Deus. Então, por isso que quando me pedem alguma receita que contém a bicarbonato, eu me elevo. Eu tenho certeza de um sabão. Eu espero que fique branquinho, porque nós colocamos, né? O detergente de coco, o próprio bicarbonato e o leite de coco, né? Bom, gente. Eu não tenho deixado vocês terem visto. Tá muito grosso. E o nosso sabão fica bem bonitinho, né? O pisadono tá escuro, mas eu tenho esperança dele ficar clarinho depois. Gente, e o vídeo? Vocês gostaram? Quero comentar com vocês. Tá? Porque eu tenho que atingir e atender a todos os pedidos. Tá? Então, agora eu vou assim intercalar. Eu faço um de sabão, faço um explicativo, um didático, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas pedem, perguntam, tem dúvidas e querem tirar. Tá? E se eu posso ajudar, dentro da medida do possível, eu vou fazer. Mas se vocês não gostarem, com certeza param. Eu vou mudar pra outra linha, porque o canal age tudo um pouco. Tá? Daqui um dia vocês vão ver na cozinha. É que eu tô me preparando ainda, tô fazendo uma obra na minha casinha, pra poder adaptar, né? Nosso canal, tem um lugar direitinho pra poder estar fazendo as receitas, com uma piazinha direitinho. Vai demorar ainda um bom tempo, mas vai sair, né? É importante a gente pagar tudo, fazer com calma, sem pressa, né? Enquanto tô mexendo aqui, ó. A gente tá batendo esse papinho, que é muito importante a gente conversar, né gente? Dialogar. Eu tenho que aproveitar agora, esse momento também, que eu vou mexendo aqui. É o momento antes que eu posso falar o nomezinho das pessoas, né? Que me pedem pra tá fazendo quantidades diferentes do sabão que eu faço, né? Que tem a Vânia Maria Silva de Souza, ela pediu pra fazer sabão de vinagre com um litro só. A Maria Helena pediu pra fazer sabão também, com tiramanchas de um litro só. A Evigênia pediu pra fazer como fazer desinfetante, né? Ivone Oliveira pediu pra fazer um sabão que faz sabão líquido, concentrado e corante. José Roberto pediu pra fazer um vídeo pra fazer sabão em pó. E quero mandar beijos também pra Rosana Isanola, Analdina, Érica, Joyce Silva, Cida Moreira, Fátima Rocha, Eu não sei se é Zayze ou Zayze, Dulce Mendonça, Maria do Carmo Silva, tá? São todas as pessoas que mandam mensagem pra mim e me pedem pra mandar beijo. A Maria de Fátima Souza, Distrito Federal, ela pediu que eu mandasse beijo pra ela, um beijão pra você e pra todo o pessoal de Brasília aí, Distrito Federal, tá? A Diene Lins também, ela pediu pra mandar a Lé de Manaus, mandar beijo pra ela. Eu mando não só pra você, mas mando pra todo o povo de Manaus, tá certo? Eu só tenho que agradecer a vocês, gente, pelo carinho, pelo amor. Então, enquanto eu falava aqui, eu baixei o sabão, mexi o sabão, e aí chegou o ponto ideal, porque eu não gosto que engrosse muito. Como eu já disse a vocês, ó, tá com o doce de leite, mas não aquele doce de leite muito grosso, porque aí o nosso sabão sabe ninguém. Se eu botar ele muito grosso, fica aquela coisa cascuda, entendeu? Ó, então aqui é o nosso sabão de leite de coco com bicarbonato, tá? Vamos ver se cabe nessa forminha aqui. Se não for bem nela, nós temos outra igual e temos outra maior. Eu tô fazendo só naquela outra forma, vamos modificar um pouco, né? Então, ó. E bastante. E bastante. E bastante. E bastante. E bastante. Eu tenho outra forma lá, tá? Eu vou buscar outra forma e volto um segundo. Eu posso dividir, colocar em duas formas. Ó. Ela já tá preparada já. E agora eu tô fazendo assim, porque corre tremendo, né? Eu posso dividir. Ó, gente, não tem problema ter ficado assim, coisinha de bicarbonato não, como eu disse a vocês. Eu poderia ter colocado no mixer, mas não coloquei. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o carro só um pouquinho mais aqui dentro. Vou tirar um pouquinho dessa forma aqui. Assim, ó. Isso. Pra gente ficar com os dois sabões na mesma altura. Tá? Ficou o tipo e tempo. Não vai ficar nem muito alto, nem muito baixo. Certo? Vamos ver como é que ficou. Então, nossa forma ficou bonitinha, tá? Então, esse é o nosso sabão de bicarbonato. De leite de coco com bicarbonato. Tá bom? Como foi pedido. Então, um beijo bem grande. Vamos aguardar pedir a Deus, né? Que ele fique uma beleza. Beijão pra vocês e uma ótima noite. Olá, gente. Vocês lembram do sabão que eu fiz com leite de coco, pá e bicarbonato, né? Pois é. Então, eu fiz. Mas eu ganhei um cachorrinho vira-lata da minha filha. E olha aqui como é que ele... Eu não sei como é que ele não morreu, gente. A primeira coisa que ele fez, ele só tem um mesinho e meio. Ele comeu todinho, ó. Só tirando os pedacinhos todinho do meu sabão. Tava secando no chão. Então, meu sabão ficou assim, sabe? Sem palavras. Ele simplesmente comeu o sabão. Então, eu não tenho o que falar. Não tenho argumentos contra isso. Ele é muito pequenininho. Eu vou mostrar ele pra vocês depois. Que agora ele tá dormindo. E é madrugada. Faltam 15 pras duas. Nem sei se vocês estão vendo porque foi virando o vídeo, né? Fui virando ali. Não sei se vocês viram direito. Mas eu posso repetir. Que o meu cachorrinho, o cachorrinho que ganhei, ele comeu o sabão todinho. Tá aqui, ó. Saiu roendo. Enquanto tava secando, ele foi lá. Ele é muito miudinho. Então, gente. Vamos ver como é que ficou o nosso sabão. Tá bom. Tirando isso. Problema nenhum no sabão, ó. Tirando as mordidas. Aí a gente só tem que acertar ele direitinho. Tá secando ainda, gente. E o abençoado do cachorro vem e faz isso. Né? Aí você pode cortar direitinho. Passa o plástico filme pra terminar de a secagem dele, tá? Ó. Mesma coisa aqui. Vocês não joguem esses pedacinhos fora. Sabe? Que a gente pode aproveitar. Fazendo sabão líquido. Fazendo detergente. Tá? Eu aqui posso fazer barra de qualquer tamanho. Coloca lá na loja. Coloca 25 centavos. 50. Um. Dois. E vende. Então eu aqui nem incomodo de ficar bonita, não bonita. Eu acho que seria melhor essa aqui, ó. Uma boa barra pra gente poder tá lavando roupa. Tá? Agora vamos ver o que a gente faz com o outro aí. O cachorro morreu. Deu tudo. Vamos ver o que a gente tira aqui. Ele fez uma bagunça. Eu não queria nem dar leite a ele. Porque a gente fica acostumado só com ração. Mas eu fui obrigada porque eu fiquei com medo dele mover. Soda. Ó. Esse então tava lindo. E ele foi lá e bagunçou meu coreto. Tá vendo? Olha o que ele fez. A gente vai ter que tirar o pedaço maior. Mas não vai perder essa bola. Porque ele não terminou o período ainda de secar ainda, gente. Pra corte, sim. Pra gente cortar ele, a gente tá seguindo. Olha. Olha como ele cura. Olha aqui, ó. Os dentinhos dele aqui, ó. Ele não bota a partir, não bota nada. Ele não tem nome ainda. Minha filha trouxe pra mim essa semana. Eu gosto de vira-lata. Eu gosto de vira-lata. Ela disse que ele é um labrador. Mas vocês vão ver que não é um labrador. É um vira-lata mesmo. Tá vendo? Aqui a gente pode acertar. E até a parte de cima mesmo a gente pode estar acertando. Ó. Corta aqui. Eu não me arrependo de cortar nada. Porque eu já disse. Eu aproveito, né? Então aqui, gente. Se acontecer a mesma coisa com vocês. Algum acidente assim. Não deixem de vir nessa mão, não. Acertem. Tá? Vocês acertem, mano. Ó. E é só tirar essa ondinha aqui. Ó. Tudo se aproveita. Logo meu saborzinho de leite de coco. Comer de carbonato. Daqui a pouco ele tá mais durinho ainda. Que é tão bonitinho. Mas tá. Podem ver que ele ainda não terminou de secar ainda. Tá? Então é isso, gente. Acidentes acontecem. Meu bichinho. Eu vou pegar ele pra vocês virem. Vou pegar só um pouquinho. Espera aí. Gente. Vocês vão conhecer ele agora. Quer dizer. Eu tomo o e-mail, mamãe. Olha só, gente. Esse bichinho aqui. Que como eu aqui, ó. Que saiu. Só com um meizinho. Nem nomezinho ele tem. Ó. Que chone, mamãe. Tá, gente. Foi ele. Meu bichinho. Tá, gente. Foi ele. Meu bichinho. Tá, gente. Foi ele. Tchau. 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 Tchau.